No dia 29 de junho, o Terras de Gaia esteve presente no auditório dos Bombeiros Voluntários da Vintes para fazer a reportagem sobre a cerimónia do 26º capítulo, que corresponde a 27 anos de existência da Confraria da Broa da Vintes. Neste cerimónio, estiveram presentes várias confrarias. A Confraria do Frango na Púcara de Alcobaça, a Confraria da Pedra da Madalena de Gaia, a Real Confraria do Vinho Alvarinho, a Confraria do Anho Assado com Arroz no Forno do Marco de Canabeses, a Confraria do Xíxero, a Confraria Gastronómica dos Templários de Tomar, a Confraria dos Sabores, Tradições e Artes Minhotas e a Confraria Gastronómica de Pinhal do Rei e da Morcela da Rocha, de Leiria. Claro, além da Confraria da Broa da Vintes. Sr. Presidente, sei que a Broa da Vintes e naturalmente a Confraria lhe são coisas muito queridas, sei que gosta muito. Estes 26 anos, 27 anos da Confraria, ajudam em que medida é que isto é importante para a Junta de Freguesia e, no fundo, para as pessoas da Vintes e de Gaia, não é? Claro, mais que para a Freguesia é para a promoção da Broa, sem dúvida que quer a Confraria da Broa, com estes 27 anos de existência, quer a Festa da Broa, que é também promovida pela Freguesia, são elementos fundamentais para, juntamente com os fabricantes da Broa, poderem continuar a promover a Broa e a divulgá-la. O essencial de um produto gastronómico é que ele possa ser produzido e degustado, não só em Portugal, como pelo estrangeiro, mas fundamentalmente o nosso país e, felizmente, a Broa da Vintes é uma broa que é conhecida, é um pão bastante conhecido e acreditamos que vai ser assim por muitos anos, naturalmente com a ajuda da Confraria, e é com o desenvolvimento que a Confraria também dá, e com a Freguesia e com todos os avintenses. Queria que me falasse um bocadinho sobre a Confraria da Broa, portanto, a importância dela para a Gaia e também a importância deste tipo de celebrações de eventos, de cerimónias. Bem, a Confraria foi fundada há 27 anos, tem tido um trabalho muito importante na divulgação da Confraria da Broa da Vintes, principalmente na divulgação através de livros que temos editado, já temos editado mais de uma dezena de livros sobre a Broa da Vintes, onde temos uma série de confrades de prestígio a nível nacional, conforme pode ver na nossa publicação, e acho que é uma peça fundamental para a divulgação da própria Vila da Vintes. A Vintes tem dois polos muito de interesse cultural, que é o teatro e a Broa. É talvez, vou-me desculpar a ousadia da minha afirmação, mas é a freguesia mais cultural da cidade de Gaia. Sinto-me honrado por pertencer a esta Confraria, sou presidente relativamente há pouco tempo, só há 5 anos, os meus antecedores foram presidentes durante 15 e 16 anos, sinto-me honrado e sinto-me feliz por mais esta iniciativa. Este ano eu compreendo que muitas confrarias não puderam estar presentes por causa do dia de São Pedro, que é a festa nas suas cidades, é o caso da Pobla de Vazim, por exemplo, e de Vila do Conde, e outras cidades aqui perto, mas acho que marcou esta cerimónia, marcou mais uma vez, o prestígio que tem a Confraria, o prestígio que tem a Vintes, o prestígio que tem Gaia. Sr. Presidente, concentrando-me agora um bocadinho no futuro, é sempre importante falar no futuro, eu noto, e hoje aqui na sala, reparei que as pessoas que estavam cá eram pessoas já com alguma idade, e portanto penso assim, mas a Confraria não seria bom ter também mais juventude, como é que isso se poderia fazer, como é que se poderia trazer, arrastar mais jovens para as Confrarias? Precisamente é um dos nossos problemas, os jovens hoje têm solicitações tremendas, já não falo no futebol, mas falo nos jogos, playstation, nas televisões, nas discotecas, nos convívos que eles fazem, eu só lhe digo que nesta direção, eu tenho três jovens, no executivo de 11, o que é muito pouco, muito pouco, o resto são todos já de certa idade, que é o meu caso, que quero passar a pasta e neste momento não sei a que é que devo passar. Acho que as Confrarias têm um... é isso que é importante, as Confrarias divulgarem os seus produtos, estarem a par com as autarquias, não embarcarem neste género de boas Confrarias para comer e beber, e vão-me desculpar a minha ousadia. Nós temos muitas Confrarias que vêm para comer e beber, o que é uma tristeza. Nós queremos as Confrarias para divulgarem os seus produtos, para estarem... para estarem... todos convivermos, para criarmos amizades e não com o fim último de estarmos a beber e a comer e a beber quase até o final. Ainda há bocado disse que na nossa Confraria começa às sete horas o jantar e ninguém sai da rede a pé antes da uma, duas da manhã. É sinal que estão ali, além das Confrarias, para fazer mais qualquer coisa. Isto é uma ousadia que estou a dizer, mas acho que tem que chamar a atenção e nisso os jovens têm uma palavra a dizer, porque já não são como nós éramos para comer e beber. A Confraria da Pedra soube aqui que não era uma Confraria gastronómica, mas que representava antes uma espécie de um setor de atividade, as pessoas de um setor de atividade. Pode-nos explicar melhor isso? Portanto, é uma Confraria cultural em que se dedica essencialmente a transmitir aos mais novos que na Madalena, na nossa freguesia, o ponto, a maneira de subsistir das pessoas antigas era trabalhando na pedreira, coisa que hoje já não existe. As pedreiras estão tapadas, havia 20 e tal pedreiras de exploração, hoje não existe, há casas em cima das pedreiras. E por isso criamos a Confraria para ir perpetuando essa memória. Entretanto, para além disso, vamos fazendo uma certa solidariedade conforme vamos podendo, distribuindo e ajudando a distribuir alguma coisa para algumas instituições. Há dois anos, ou há três anos, acho eu, fizemos um jantar solidário em que demos quase 18 mil euros à Sércio e Gaia. Diga-me uma coisa, eu quando me falam da Marcela da Rocha, a mim, eu ligava sempre isto ao Minho, eu estava enganado. Não, a Marcela da Rosa é típica da região de Leiria e daqueles conselhos à volta chamados de Alta Extremadura, Porto Mós, Leiria, Porto Mós, Batalha, a zona de Ourem também, portanto, faz parte ali de, a Marinha Grande também tem, também ainda pertence aos conselhos de Alta Extremadura e, portanto, é dessa região, não é? a Marcela de Arroz, que é feita de arroz, sangue de porco, bocadinhos de carne e depois os outros condimentos que não faz, temperam, sim. O frango na Púcara, então, em Alcobaça, é um prato tradicional? O prato original era perdiz na Púcara, eram os caçadores que traziam, às vezes, até as perdiz e era engraçado porque o restaurante começou isto, que era o Pensão Corações Unidos, ficava ali perto do Mosteiro de Alcobaça e a estrada Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, portanto, o grande trânsito, não sei porquê, desviava da Nacional 1, metia pelas caldas, passava em frente ao Mosteiro, isto está, pode-se comprovar, através do cinema antigo, há filmes que mostram isto, o trânsito derivava para as caldas e passava em frente ao Mosteiro e esta pensão que servia o Aperdiz na Púcara, a certa altura foi confrontada com um problema, é que já não havia Aperdizes, porque começou a escassear a caça e tal. Então, quem lá estava, a gerência, falando com o cozinheiro, arranjaram uma solução, substituíram Aperdiz pelo frango, substituíram Aperdiz pelo frango e, claro, puxaram pela imaginação, pela criatividade, leva vinho do Porto, leva aguardente, leva vinho branco, só estes ingredientes todos criaram este frango na púca. A Conferaria, porquê o anho com arroz do forno? Para o mar de cana? Bem, porque na nossa região, já é tradição, há imenso tempo e é o anho assado com arroz do forno que não pode deixar de ser, porque o nosso anho assado é colocado uma das partes do anho por cima do arroz com uns pauzinhos de loreiro e o pingo do anho cai sobre o arroz e então aquele arroz fica uma delícia. Aliás, eu até sou muito sincera, como mais o arroz, mais depressa do que o anho, como só um bocadinho de anho. Mas é essa a nossa tradição. A nossa tradição é muito semelhante à de Baião, já é um bocadinho diferente da Amarante, um bocadinho diferente de Sinfãs e de Rezende, que não fazem da mesma forma. Quando se diz que a gente vai comprar um pão de ló, as pessoas, por exemplo, eu acho que a origem do pão de ló tradicional que nasceu mesmo lá. Pelo menos foi a zona de Portugal que nós conhecemos como sendo a zona mais importante do fabrico de pão de ló tradicional, que é aquela rosca de pão de ló redonda, não é? Depois temos outros pães de ló e eu estava à bocada a falar em bolinhol porque estava a puxar a brasa para a minha sardinha porque eu represento uma vertente de pão de ló que se chama bolinhol, que é típico de Vizela, que tem uma configuração diferente do pão de ló tradicional, que é o chamado pão de ló de rosca redondo. O nosso bolinhol é um pão de ló retangular, que é coberto com uma caldazinha de açúcar. Depois temos outros pães de ló, nomeadamente o pão de ló de Alfezerão, o pão de ló de Alvar, o pão de ló de Aroca, ainda não está entronizado, mas está falado, temos o pão de ló de Guimarães, Fave, são tudo pães de ló próprios de cada região. Como presidente da Assembleia da Confraria da Broa, da Bintes, aquilo que eu lhe perguntava e sendo a Bintes uma terra de Gaia, em que é que a Confraria da Broa da Bintes contribui para a marca Gaia? Ora bem, vamos lá ver. Como sabe, estamos a falar de um conselho que é aquele que todos nós conhecemos, o terceiro município de Portugal, a ser a Lisboa, Sintra e a Vila Nova de Gaia. É um conselho multifacetado, um conselho que tem realmente uma dinâmica em particular ao longo dos últimos 20 anos, para não dizer mais, que tem tido uma grande dinâmica de crescimento, de desenvolvimento e tudo aquilo que realmente o conselho é, também em toda a sua história, toda a sua identidade cultural e também naquilo que também são as suas potencialidades económicas e nesse sentido, por exemplo, a Broa da Bintes é uma marca, a Broa da Bintes é um ex-libris da freguesia, mas também projeta o município, projeta o conselho, na nossa região e no nosso país, porque a Broa da Bintes já vai longe a sua, a sua, enfim, aquilo que ela representa, aquilo que ela é, ela é vendida em muitos estabelecimentos comerciais, não só de Gaia, mas da região, até nas grandes superfícies comerciais e por isso acho que é realmente algo que marca, como eu tenho dito e hoje voltei a dizê-lo enquanto presidente da Assembleia Geral da Broa da Bintes, da conferia da Broa da Bintes, melhor dizendo, nós, para mim, a Bintes é a capital da cultura de Vila Nova de Gaia, eu acho que isso não desvaloriza nenhuma outra freguesia, pelo contrário, valoriza o conselho no seu todo, em que tem muitas instituições, muitas coletividades, que são uma mais-valia do conselho, são realmente uma riqueza que afirma, que valoriza o conselho no seu todo e eu agora também posso reivindicar para mim, porque sou, desde 25 de, desde 25 de maio, fui, tomei posse como presidente do Congresso da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, no Congresso do Centenário em que estávamos a celebrar 100 anos e, por isso, nessa qualidade que é a confederação que representa todas estas coletividades de cultura, recreio e desporto do país e que também, como digo, elas estão bem patentes também aqui no Conselho da Nova de Gaia e em particular na freguesia da Vintes, por isso hoje também termos realmente entornizado como confrade honorário os nossos restauradores da Vintenses que fizeram 100 anos. Por isso, no fundo, a confraria serve também para valorizar a terra, para valorizar realmente esta freguesia e esta vila que eu tive a honra também quando era deputado da Assembleia da República de apresentar a sua elevação à categoria de vila. Porquê? Porque é uma freguesia também que tem pujança, que tem realmente quando tinha já as condições necessárias para ser elevada à categoria de vila e isso também valorizou o território, juntamente com outras vilas que são freguesias deste Conselho, valorizou todo o território que é o município que na altura também foi elevado à categoria de cidade. Como é que as confrarias podem trazer jovens? É uma coisa que nós notamos mesmo em nossa casa que a maior parte do pessoal já tem acima dos 60. Começou aos 40 e já vai acima dos 60. E jovens não entram. Não entram não é por nossa vontade, porque eles olham e veem que é muita gente velhinha e então não se querem aproximar. Poucos são os jovens que vão entrando. Não é fácil considerando a situação dos jovens atualmente. Vencementes baixos ou tem o tipo de preocupações porque isto andar nas confrarias custa muito dinheiro. Uma refeição normal numa confrarias é 45, 50 euros. Ora, um jovem que ganha ordenado mínimo nacional ou ordenado médio de 1.300, 1.500 euros não tem hipótese de andar nas confrarias. Tem que ser já pessoas que não têm já problemas em termos de despesas familiares, não têm que pagar as contas a casa, não têm que pagar. Portanto, e só essas é que podem andar neste tipo de coisas. Bem, a questão dos jovens não é... Bem, eu sou jovem ainda, mas não é muito fácil porque a confraria não é gratuita, nós pagamos e nós temos que fazer a viagem, temos que pagar o capítulo, este capítulo por acaso até é económico, mas não há assim capítulos económicos. Este foi baratinho, foi só 25 euros, pronto, o nosso capítulo também é baratinho, o banho assado é 40 euros, mas a média anda de 60, 65, 70 euros, 75, não, mas é, há confrarias, e depois, além da despesa de nós, nós deslocámos-nos de umas regiões para as outras, temos que ter tempo e temos que ter alguma capacidade para conseguir fazer isso. Está-me a dizer que os jovens são estesos. Se calhar ainda têm menos estabilidade, não é, no início das carreiras, é verdade, o início das carreiras é sempre muito difícil e não é só a responsabilidade, nós quando fazemos parte de uma confraria, nós, por exemplo, na nossa comprometemos-nos, nós somos um ano pastores, que andamos a ver se realmente é aquilo que nós queremos e não somos obrigados a participar pelo menos em dois capítulos por ano. O que é que acontece? Muita gente, e só no ano seguinte é que passamos a efetivos, portanto, enquanto pastores, nós só usamos o escapulário e só quando passamos a efetivos é que passamos a usar o traje. Ora, isto serve-nos de treino para nós percebermos, é realmente isto que eu quero, consigo fazer que muita gente entra como pastor e depois já não, acaba por não entrar porque não consegue cumprir um mínimo de duas e porque há aquelas pessoas que eu não tenho tempo, eu nunca tenho tempo, eu agora não tenho tempo, eu depois não tenho tempo, pronto, e isso também é algo que é muito importante, que é a responsabilidade, e a responsabilidade é com maturidade. Obrigada. 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 Obrigada.